O primeiro, Ganchu, dá atenção, foi dada a partida, vai se atrasando o oito, Everest do Spa para a última colocação. Ganchu, ligeiro, toma a ponta, dois e três, intérpido em segundo, em terceiro, lá por fora, atua Red Current na quarta colocação pelo meio, Elizabeth, em quinto, Ilemoni, em sexto, por dentro, Pata Negra, penúltimo lá por fora, Everest do Spa, na última colocação, Rigal Pandora, passam da primeira para a segunda metrada, grande curva, Ganchu, tem pequena vantagem lá por fora, Red Current, tomou a segunda, Elizabeth, em terceiro, em quarto, Sofreado, Intrépido, em quinto, aberto, Ilemoni, em sexto, próximo, Pata Negra, na sétima colocação, Rigal Pandora, e o último atua, Everest do Spa, cruzar a seta dos setecentos, Ganchu segue ponteando um corpo inteiro por fora, Red Current, em segundo, Ilemoni, em terceiro, em quarto, Intrépido, em quinto, Elizabeth, em sexto, Pata Negra, com tolo na curva, chegada e entram pela reta final, Ganchu segue ponteando um corpo inteiro, aqui por fora, Red Current, em segundo, aberto, Ilemoni, em terceiro, Intrépido, em quarto, e vai avançando mais aberto, Pata Negra se atirando para dentro, pisar a seta dos trezentos do vencedor, Red Current, Ganchu, aqui por fora, avança, Intrépido, vem junto com Pata Negra, pisar os duzentos do vencedor, Red Current, tem um corpo inteiro, Intrépido, avança, avança, Pata Negra, na ponta, Red Current, Intrépido, avança por fora, Pata Negra, em terceiro, avançando, na Pudento, Red Current, tem vantagem, Intrépido, em segundo, Pata Negra, em terceiro, na ponta, Red Current, Intrépido, avança por fora, cruza uma faixa final, vamos aguardar o placar, Red Current, Pudento, Intrépido, por fora.